O lançamento da campanha de combate às verminoses e a ranceníase aconteceu na escola Irmã Teodora, no bairro Liberdade. Agentes de saúde da prefeitura passavam com medicamento de sala em sala. A medicação só era aplicada às crianças previamente autorizadas pelos responsáveis. Às vezes tem pai que não autoriza o filho a tomar medicação, entendeu? Então, para a gente estar fazendo como não estar na presença do pai, do responsável, a gente pediu autorização. Para o combate às verminoses, o Ministério da Saúde disponibilizou a dose única do abendazol. Já vem a dosagem de acordo com o número de crianças da área, entendeu? E a gente vai só para administrar. As verminoses, conhecidas também como lombriga e amarelão, são infecções no intestino provocadas por vermes ou parasitas e podem causar grandes problemas à saúde, dentre elas a anemia, diarreias e até sangramentos intestinais. Ela pode trazer uma alteração, tipo anemia, né, para criança, pode estar trazendo problemas abdominais, pode trazer várias consequências. As péssimas condições de saneamento básico no município contribuem para o aumento das verminoses e também para outra doença que preocupa a Secretaria de Saúde, a ranceníase. Só o ano passado, mais de 200 casos foram registrados em Marabá, 15 deles em adolescentes e crianças. Está fazendo busca ativa de crianças, né, com suspeita de ranceníase, né, porque a gente sabe que nossa área é uma área endêmica. A meta da Secretaria de Saúde é vacinar 100% das crianças entre 5 a 14 anos estudantes das escolas públicas. O trabalho deve ser concluído até o fim de maio. A gente vai estar passando de todas as escolas públicas, né, aqui do bairro Liberdade, né, de acordo com o cronograma. E vamos estar fazendo palestras educativas sobre o tema.